O Marx está tentando explicar o capitalismo. O que é esse negócio de capitalismo que criou tantas transformações que está fazendo aquele alarde, aquelas modificações todas na sociedade do seu tempo? É isso que ele vai tentar entender. Marx começa dizendo o seguinte, olha, tem um monte de gente tentando responder essas questões, tentando explicar essas transformações, mas estão partindo do lugar errado. Você quer entender como a sociedade funciona? Você quer entender para onde ela vai? Da onde ela veio e para onde ela vai? Entenda como ela produz. Entenda como se dá a produção dessa sociedade. Ou seja, entenda em que bases ela fundamenta a sua economia. Por isso, que sempre que você vê Marx ou você lê alguma coisa sobre Marx, você vai, muitas vezes, encontrar o Marx como um economista.